Fala seu americano de Araque, vamos ver o que aconteceu com as motos Custom Mad Max e não Mad Max de 125 a 150 cilindradas, cara Nós sabemos aí, né pessoal, que uma das grandes portas de entrada das pessoas no motociclismo Custom são as motos de 125 a 150 cilindradas, porque teoricamente são motos em conta e são motos que as pessoas erroneamente acreditam que são motos de entrada apesar que eu acho que esse conceito de moto de entrada é uma grande bobagem o cara, moto de entrada pode ser qualquer moto, desde que você tenha a moto e pratique para se tornar íntimo daquela moto mas fiz um levantamento aqui de 5 motos Custom entre 25 e 150 que relativamente, não todas elas, mas subiram, cara subiram, né, nesse lance aí dos manicos da web, nesse lance aí das escaladas da Fipe vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, agora, no seu Moto Diário Este vídeo é um oferecimento de Adem Motors sua moto nova ou usada com parcelas que cabem no seu bolso e, americano, você escolhe o dia que você quer tirar sua carta de crédito dá uma ligadinha nesse telefone que tá aparecendo na tela aqui do Renato fala diretamente com ele, porque é aprovado aqui pelo canal Moto Diário vários amigos do canal já estão com as suas motos zero quilômetro e por ser amigo do canal, você tem direito à parcela reduzida agora Ô, americano, mas antes de partir pro vídeo, o cara quer ajudar o canal? não tô te pedindo pix, não tô te pedindo doação adquire um número para o sorteio dessas duas motos Custom Mad Max esta Drag Star 650 prata, toda original, pra você e pra sua família e esta Suzuki Savage 650, toda customizada, regulamentada você não terá problemas para você transferir pro seu nome caso seja contemplado, papai com um número você concorre às duas motocas e, o melhor, ainda ajuda o canal Moto Diário a se manter aqui na plataforma do YouTube gosta do canal? Ajuda a gente porque a gente precisa desse apoio pra continuar trabalhando aqui no YouTube beleza? Bora pro vídeo Ô, americano, uma coisa é certa, né, cara? Tivemos uma escalada de FIPE das motos Custom no Brasil comparando o início ali da pandemia, que foi o ano 2020 até agora em 2022 obviamente isso aconteceu pra outros estilos também mas no estilo Custom, né, principalmente nas motos Custom Mad Max isso ficou ainda mais exacerbado tendo em vista a ausência dessas motos no mercado nacional e uma grande procura e pouca oferta por alguns motocicletos aí tem gente que fala assim é, tá botando preço em moto dos outros, tá fazendo isso tô botando preço em moto de ninguém não, rapaz não tô botando preço em moto de ninguém não só que é o seguinte, né o cara pagar acima da FIPE tá dando um monte de trouxa, né porque o que acontece? a FIPE já tá cara demais agora se vai pagar muito acima da FIPE eu não pago quer pagar? vai lá e paga agora que enquilharia jogada no quintal não é peça pra colecionador guerra, guerra geralmente é né não é nunca foi e nunca será essa é a grande realidade então existe uma diferença muito grande entre moto velha e moto antiga, né papai então tem que saber isso aí é 300 contra 300 mas hoje vamos trazer aqui 5 motos Custom que são considerados motos de entrada entre 150, aliás, entre 125 e 150 cilindrados que subiram aí entre 14 e 59% entre os anos 2020 e 2022 a nossa primeira motoca é ela, cara pertence à famigerada Rao Ju que é coordenada pelo grupo J Toledo aqui do Brasil uma moto que eu já falei já nasceu morto isso aí, né papai já nasceu morto, porque chegou muito caro no Brasil chegou no ano passado em 2021, modelo 2022 é a TR150, né essa moto não tem como fazer a FIP 2020 porque ela chegou em 2021, né então, segundo semestre de 2021 lá em 2021 a FIP dessa moto estava 15.114 reais agora em 2022 você acha ela aí por 17.173 reais é uma moto que vale a pena? cara, talvez até valha pela constituição da moto mas o preço não vale a pena de jeito nenhum não vale a pena de jeito nenhum o cara emenda mais 3, 4 mil já pega o Meteor 350, que é muito mais moto do que uma TR150 não dá nem pra comparar faz a mesma coisa que a TR150 faz e ainda consegue andar na estrada 120 tá, sem carregar muito peso senão não vai é um aumento de 14% dá uma diferença de 2.059 reais o que representa aí um aumento mensal né, um mensal não fiz dessa aqui porque ela chegou no ano 2021 então vamos deixar o aumento mensal pra outra, tá a nossa segunda moto e aí na ordem crescente de aumento percentual da FIP nós temos ela a DAFRA Horizon 150 que no início desse ano infelizmente deixou as linhas demontagem da brasileira DAFRA deixando vários brasileiros órfãos dessa motoca que você não conseguiu encontrar em lugar nenhum ah, eu quero comprar um Horário 150 zero vai olhar, vai fazer um sinal de fumaça né papai vai subir no lado da montanha né porque você não achava na internet você não tem concessionário você não tem assistência técnica tem porcaria nenhuma só que aí o que aconteceu ah, vamos tirar de linha tem que tirar mesmo porque vocês não conseguiam entregar uma porra de uma moto cara, vocês não conseguiam ter um concessionário vocês não conseguiam ter nenhum telefone pra vender a moto tira de linha e que é melhor aí no TES manhã não entra não isso é a instrução de um profissional né, então essa moto esteve no Brasil entre os anos 2016 e 2022 quando foi descontinuada a FIP dela essa ano 2020 desculpa 2020 tá a FIP dela em 2020 estava R$ 9.105 e a FIP dela agora está na casa dos R$ 11.128 obviamente você vai achar vários maníficos da web achando que a moto vale achando que a moto é uma Harley desse R$ 883 parece mas não é tá dá uma diferença de R$ 2.023 corresponde a 22% um aumento mensal de R$ 84.29 aliás R$ 84.29 ao mês a nossa terceira moto que é ela que esteve no Brasil entre os anos de 2008 época boa tinha moto tinha moto chinesa tinha moto japonesa tinha moto tailandesa tinha moto sobrando no Brasil papai e tinha também a Kansas 150 né cara frouxinha baixinha quando era bom já era ruim imagina hoje olha você tem que parar de arrumar essas confusões eu tô brincando é uma moto muito legal eu mesmo gostava muito dessa laranja que tá aparecendo na imagem queria ter uma depois acabei comprando uma Shedda 750 e não comprei que eu ia ficar igual um hipopótamo né 110 kg 2,5 de altura quase andando em cima da motoca dessa aí não ia dar muito certo né cara esteve no Brasil entre os anos de 2008 e 2015 quando foi descontinuada e trocada pela Horizon 150 que entrou no ano 2016 lá atrás né ano 2015 em 2020 essa moto custava 4 pilinhas papai 4.607 reais entrava até naqueles vídeos que a gente fazia antigamente motos custo para se comprar a menos de 5 mil reais acabou papai quem fez fez meu filho quem não fez não tem as manhã não entra não se é a instrução de um profissional pegue ajuda no profissional para lembrar dessa época tá 5.926 reais é a fibra dessa moto em 2022 não subiu muito são 29% apenas de aumento é aumento pra caralho 29% dá um total de 54.96 reais por mês se você achar uma moto dessa íntegra pode pegar que é boa vale eu falei que não valia nada mas vale sim uma motinha bem legal bem honesta naquilo que oferece e com aspectos índio a custo 150 que é uma das mais bonitinhas que nós já vimos no mercado brasileiro além de ser uma moto 100% nacional com motor chinês mas tá valendo né papai a nossa próxima moto é ela a simplesmente a rainha das malfeitorias no Brasil aquela quinquilharia que o dono acha que é uma moto antiga massa pra caralho oh isso aqui é a custo clássica é antiga tava jogado no fundo do celeiro todo enferrujado daqui a pouco virou peça de antiquário papai ela a intrudinha 125 né cara que o cara acha que tá montado numa máquina na realidade tá montado numa máquina mas é uma máquina de costura né papai não é uma máquina pra acelerar esteve no Brasil durante quase 14 anos ou exatos 14 anos entre o ano de 2002 e 2016 quando infelizmente foi descontinuado mas não foi porque ela foi trocada na Shopping Road que nós vamos falar daqui a pouco tá e essa moto subiu demais papai subiu demais lá em 2020 uma ano 2016 que a mais novinha tá que você nem acha essa 2016 que o Correio comprou tudo pra fazer sedex você acha no leilão custava 6.474 reais de FIPE quando foi lá pro ano de 2022 essa moto passou a 9.554 reais agora esse ano então um aumento de 3.080 reais corresponde a 48% de aumento só que isso é preço da FIPE nós não podemos esquecer que a FIPE é uma média nacional dos preços praticados ah tem gente que falou comigo assim é preço de FIPE é uma coisa preço que o cara anuncia é outra ô eu não posso falar palavrão no YouTube ô Veronil seguinte o preço médio da FIPE vem dos preços abusivos dos Mad Mag que se coloca na internet e o cara vai lá e paga pelo amor de Deus ninguém entendeu isso até hoje não se existe uma subida de preço de FIPE que é um preço médio é porque alguém está pagando o preço abusivo e é contra isso que nós falamos papai quer você queira ou não e quem está reclamando aí não tem nem moto essa é a grande realidade vamos pra frente que atrás vem gente tá então a intrudinha subiu aí 48% cara um total de 128.33 reais por mês essa é a realidade e na ponta final do iceberg que liderando com 59% de aumento nós temos a Hauju Shopping Road que é o que? que é a intrudinha disfarçada de chinesa pega uma japonesa disfarça de chinesa e traça para o mercado brasileiro moto caburada no início não sei como é que está hoje já está injetada etc 2018 chegou está aí até hoje pode comprar zero quilômetro quando chegou chegou na proposta boa 7.119 reais hoje na FIPE ultrapassa a casa dos 11.350 a ano 2020 não é nem a ano 2022 não é nem a zero tá que dá um total de 4.231 reais em dois aninhos papai que é 59% de equivalência 176.29% ao mês vale a pena? vale mais a pena do que a sua irmã mais velha a nova mais nova TR-150 porque a TR-150 é caro demais 17 pau 1 a 0 pegar um Shopping Road 2020 que é CM0 por 11.350 tá valendo muito a pena agora quando compara com dois anos atrás é um aumento substancial né americano então espero ter ajudado você que quer entrar no universo das motos custom 150 nós temos poucas motos no mercado brasileiro poderíamos ter muito mais opções né mas infelizmente não estamos mais na década de 2000 infelizmente papai vamos pra frente que atrás vem gente meu filho e vamos torcer pra outras motos chegarem aqui no Brasil isso é mais um vídeo moto de ar se você chegou até aqui quer apoiar o canal tem um link do apoia-se aqui na descrição por apenas 5 reais por mês você ajuda a manter esse conteúdo do Youtube você pode também se tornar membro do canal via Youtube ou você pode também adquirir um número para o sorteio dessas duas motos e ajudar a gente a se manter aqui nessa famigerada plataforma do Youtube um abraço daqui a pouco depois do vídeo tem buzina molhada começando lá no canal buzina molhada tá aparecendo aqui o link o canal clica você vai direto pra lá beleza um abraço daqui a pouco eu volto tchau tchau